Ah, 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 quando eu sei o que aconteceu, eu sou tu, velho, que Bom, outra, nada, faz de boa, de calma, tem banho, tem uma risa Mas eu já teve que colorir, vi os golpes caindo no golpe feio É que o mundo é o dono do tempo fim, nós é filho do dono do mundo, eu sei Favelando e andando em cinquenta pés, mas meus pés calejados é de luta É que nós não abaixa esses decibéis, tem três putas legais E a gente já envia pra cá, nós estamos comprando pela E a gente já envia pra cá, nós estamos comprando pela E a gente já envia pra cá, nós estamos comprando pela E a gente já envia pra cá, nós estamos comprando pela